Olha só a pergunta que veio sobre catarata. Todo idoso terá a catarata em algum momento da sua vida? Mito ou verdade? Quem responde pra você? Dr. Claudio Vieira, oftalmologista. Bom dia, Dr. Claudio. Seja muito bem-vindo às nossas primeiras gravações aqui de 2021. Olá, bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos falar hoje sobre catarata. Todos nós vamos ter catarata um dia? Normalmente, sim. Mais cedo ou mais tarde, quanto mais a gente vive, maior a tendência de termos catarata. Catarata é a opacificação ou envelhecimento do cristalino, que é uma lente natural que nós temos, que converge a imagem lá pra retina, ok? Então, catarata é o envelhecimento dessa lente. Quanto mais a gente vive, maior é a chance de termos catarata. Normalmente, após os 58, 62 anos em média, a catarata começa a aparecer. Então, todos nós, quanto mais vivemos, temos a maior chance de termos catarata. Foi um prazer, bom final de semana a todos. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Claudio.